Você quer mais longe, Cleio? Como é que tá? Tá bom aí? Você vai fazer mais apertado? É, vou... Vou fazer no meio plano, aqui no plano americano E aí você pode fazer mais fechado Aqui, eu só chego Ah, tá. Não, 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 tá. Então você faz no plano americano e faz fechadinho Vai ser muito legal isso Meu som continua normal chegando aí? Tá chegando Você tá gravando já, Mauro? Tô É, vai gravando que isso tudo a gente usa Isso aí? O que eu tô fazendo? É, depois a gente edita lá Vou fazer bem fechadinho Tô pegando bem aqui, ó